Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição E aí, falha aí, moleque de dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo falando sobre novidades do FIFA 19 Sim, galera, no vídeo de hoje mais especificamente eu vou falar se existe a possibilidade ou não de termos a Libertadores 100% licenciada no game Uma pergunta que eu recebo muito nesses últimos dias, então achei que fazer um vídeo só sobre esse assunto seria mais do que necessário Então lembrando, esquece de deixar o seu like aqui embaixo, está sempre me ajudando aqui a trazer mais vídeos aqui para o canal E me ajudando também na motivação e na divulgação do vídeo E também esquece de se inscrever para não perder as próximas informações sobre PES e FIFA 19 Tudo que for saindo eu trago para vocês, então se inscreve aí e vamos lá começar Bom, galera, primeiramente eu queria me desculpar pela regularidade que eu estou postando os vídeos aqui no canal A maioria disso se deve aos bugs que o YouTube vem acontecendo nesses últimos dias Que ele não manda o vídeo para a maioria dos inscritos, essa já é velha e todo mundo já sabe Agora nesses últimos dias, os últimos vídeos que eu estou postando anda ficando com a monetização amarela Ou seja, eu não ganho nenhum recurso financeiro com ele porque o vídeo acaba que não é monetizado E isso desmotiva qualquer criador de conteúdo a continuar postando Porque o cara tem trabalho para editar, tem trabalho para produzir e acaba postando vídeo E o YouTube, sem motivo algum, acaba banindo o teu vídeo do ar Ou seja, todo mundo assiste normalmente, mas você não ganha nenhum dinheiro com ele E isso realmente desmotiva qualquer pessoa Então por isso, essa é uma das justificativas que vem saindo muitos poucos vídeos aqui no ProCanal Sem falar que eu também ando meio sem tempo, mas semana que vem, se Deus quiser, tudo voltará ao normal Bom, então vamos lá iniciar o assunto do vídeo de hoje Bom pessoal, após a Libertadores já estar completamente descartada de estar aparecendo no PS 2019 Muitas pessoas viram a possibilidade dela estar aparecendo no PS 2019 e vieram me perguntar Pô mano, por que a EA não vai lá e negocia com a Comebol para estar licenciando o campeonato para a próxima versão do game? Bom galera, primeiramente eu vou explicar a situação e os fatores Tanto a Konami quanto a EA achariam muito agradável ter o seu campeonato licenciado Principalmente a EA, já que por enquanto até o momento não tem a Champions League Pelo menos ter a Libertadores ajudaria bastante Só que por enquanto pessoal, tanto a EA quanto a Konami descartam a possibilidade Já na próxima versão do game já temos a Libertadores da América licenciada Sim galera, o EA foi praticamente descartado pelas duas produtoras E tudo isso se deve também aos escândalos de corrupção que houveram internamente na Comebol E tudo ali dentro foi trocado Sendo de a própria diretoria até os funcionários da empresa Assim a empresa também vem se reestruturando aos poucos para voltar a brilhar novamente No mundo do marketing de games E TV também Só que por enquanto apenas os canais televisivos e os veículos de comunicação Têm o direito de utilizar a imagem do campeonato Ou seja, eles ainda não estão abertos para licenciar com alguma produtora de games Para estar incluindo a sua licença no jogo E segundo o site Sport Media pessoal O leilão para direito da Libertadores ocorre em meados de fevereiro segundo esse próprio site Mas lembrando pessoal, isso daí é só para as emissoras poderem transmitir a Libertadores Os games ainda não temos previsão de quando que eles abrirão esse leilão ou esse licenciamento Ou esse contrato de licenciamento para estar aparecendo em algum desses games, ok pessoal? Bom, seria bem legal termos a Libertadores do FIFA 19 Só que uma coisa que implica, sem dúvida, é os times brasileiros Que sem dúvida, os times brasileiros são os times que são mais conhecidos no mundo afora Eu cito da América do Sul, ok pessoal? Então, jogar a Libertadores com times brasileiros genéricos E com os times colombianos, argentinos e assim vai Não seria tão interessante assistir para todos nós jogadores, né pessoal? Então eu acredito que eles investiriam 100% das suas forças Para trazer a Libertadores quando tivessem os elencos brasileiros licenciados E isso é uma coisa que provavelmente nos próximos anos não deve se acontecer Bom pessoal, eu não vejo a Libertadores como prioridade para a EA Na minha mente, eles preferem mais ir atrás da própria Champions League Adicionando no jogo, sem falar pelo próprio The Journey, né pessoal? Então eu não vejo como prioridade eles adicionarem a Libertadores Mas se eles tiverem a possibilidade e a oportunidade Sem dúvida que eles irão sim aproveitar Ok pessoal? Eu já queria trazer essa informação Libertadores em pés e FIFA 19 já estar praticamente descartado Então não sonhem em ter esse campeonato licenciado Que pelo menos nos próximos anos ou ainda nesse ano Não veremos esse campeonato em algum desses dois games Ok pessoal? Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo Que está sempre me ajudando aqui, trazendo mais vídeos para o canal Não esqueça de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos Até a próxima E falou! E falou!